Olá meus queridíssimos amigos! Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo Ajuda Linux. Mil dias de dicas de Linux, tutoriais pra vocês. Vamos que vamos. Teve um assinante do canal que sugeriu falar um pouco sobre Midnight Commander Midnight Commander é esse aqui, mas deixa eu só começar de novo. Vamos lá. Na verdade eu instalei o MC, MC Data e o Ranger. Por que o Ranger? Porque na verdade quando eu fui pesquisar o Midnight Commander, teve gente que falou assim, o Ranger é melhor. Eu falei assim, então tá bom, vou falar sobre os dois, né? Matar dois com ele com uma cajada só, ok? O Midnight Commander é nada mais é do que um gerenciador de arquivos que você trabalha aqui no terminal, tá? Então você consegue aqui, por exemplo, tá trabalhando aqui, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui um arquivo aqui, sei lá, vou abrir um arquivo aqui, desktop server, edit f4, olha lá, eu tô digitando ele, tô ó, contame f4, tá? Ah, aqui na verdade, desculpa, aqui na verdade eu entrei quando eu digitei Midnight Commander eu tava no barra root, eu tô achando que eu tô no meu diretório home, mas tudo bem, ele vai cair no home do usuário, no caso é o usuário root, tá? Então você vem aqui, f4, f3, você só visualiza, tá? eu só quero, eu só quero visualizar o arquivo, ó, isso aqui fica mais fácil, ó ele trabalha muito com f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8, f9, f10, sai, tá vendo? Então basicamente é isso também tem, é, é, hoje em dia tem o mouse, antigamente não tinha essa molezinha, tá gente? Não tinha essa molezinha de mouse, tá? Hoje em dia tem essa molezinha de mouse, mas antigamente mesmo eu me lembro que não tinha essa molezinha de mouse, o que mais? É isso aí, f3, f4, f4 edit, aí entra aqui no, olha lá, que legal, entra no nano, né? Nano é o editor que ele tem, né, padrão, e ali você pode dar um ctrl x pra salvar, né? Por exemplo, agora eu vou salvar aqui, ó, judaninux3, sei lá, echo, alô, judaninux3, pronto. Quando eu sair eu dou um yes, que ele vai escrever aqui, tá bom? Midnight Commander, não tem erro. E tem um Ranger que eu pesquisei um pouquinho, em Python, tá? Mais ou menos parecido, na verdade ele trabalha com três tábuas, três tabulações, né? Três colunas, e ali você vai entrando na coluna, olha lá, viu? Rapidinho, tá vendo? E ali você vai também entrando no nano, tá? Deixa eu ver se ele consegue pegar imagens aqui. imagem, não tem imagem não. Picture, olha lá, você vai conseguir ver essa imagem aqui, você vai conseguir ver essa imagem. Acho que tá batendo cabeça aqui, acho que não vai conseguir, ah, não, é, é verdade, ele carregou um programa externo aqui de imagens, tudo bem, é o Dick, e carregou a imagem aqui pra gente, e a gente fecha a imagem. Legal. Também, achar que vai aparecer no terminal também seria demais, tá bom? Midnight Commander e Ranger, essas foram as duas dicas de hoje, duas em um, tá? Se você gostou da audiência, se não gostou no curso, deixe seu comentário, se inscreve no canal, chama amigos, sugere um tema e até amanhã. Valeu, galera. Coloca aqui embaixo se você já usou o Midnight Commander, eu usei pouco, né? Mas vou começar até a usar mais, que é rapidinho, pá, 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 entra no diretório e tal. Gostei. Um abraço, tchau, tchau.